O que é isso? 15 anos O que é isso, moço? Sério mesmo? 15 anos Qual polícia que é? SWAT, Los Angeles, Estados Unidos O que você tá fazendo aqui, moço? Eu... eles me afastaram Que eu... fiz uma baguncinha Dentro da Califórnia, eu mandei quase Mil bandidos pro caixão E atirei no meu Espaceiro com 45 tins no peito Uma K45 Pente alongado Puxei as duas, atirei nos dois Nossa, isso aí foi Não só isso Mas eu quase bati no coronel lá Eu cheguei a estressar na delegacia Ele entrou à minha frente E tomou uns penteco pra cara fora E olha, mano, que é isso Foi ele que me afastou Acabou que ia levar os tapões Me afastou E agora, que eu fazia agora 15 anos de carreira Ele mesmo que me promoveu A subtenente O próprio acabou que ia levar os tapões meu Aí você tá afastado aí O que você tá comando? Quando você vai voltar lá? Você vai comandar o que? Agora, quando eu tava voltando agora Tenho que fazer prova lá na Embaixada Americana Que eu não posso fazer mais nos Estados Unidos Que lá já terminou Faço prova Treinamento na estante de tiro E vou comandar um esquadrão Com mais ou menos Um milhão e meio de viaturas aqui no Brasil Mas aqui você tá ralando com o que? Aqui? É um supermercado Pra não ficar parado Porque se eu ficar parado eu faço besteira Eu trabalho nisso aqui Então, eu vou ver aqui no Brasil Obrigado.